Resumo da prova do anjo, quem ganhou e quem é o monstro, hein? Pois é, o Michel ganhou a prova do anjo, já colocou como monstro a Anne e o Matheus e eu te conto agora como é que foi que aconteceu essa prova desde o início, tá? Primeiro eles tiveram que fazer um sorteio, onde escolhia o colaborador e o cliente. Quem ia participar diretamente da prova era os colaboradores, tá? Então tivemos como colaboradores escolhidos no sorteio ali, né? Aleatoriamente, por sorte, obviamente. A Beatriz, a Fernanda, a Yasmin, a Raquel, o Michel e o MC Bean, tá? E daí tivemos os clientes, que o papel do cliente era simplesmente ir lá e fazer as compras. Escolher os produtos para que o colaborador que ia participar da prova encontrasse esses produtos no menor tempo possível. Eu já explico agora, tá? Então como cliente ficou a Anne, o Davi, a Lady, Vanessa, Marcos e a Lani, tá? Eles não tinham chance de ganhar a prova do anjo, eles só ganhariam mil reais lá no aplicativo caso o colaborador deles ganhassem, que foi o caso do Marcos, tá? O Marcos ganhou mil reais, enquanto o Michel, além de ganhar o anjo, ganhou cinco mil reais lá no aplicativo. Enfim, a prova consistia no quê? O cliente primeiro fazia a escolha dos produtos, depois o colaborador tinha que ir lá no smartphone também, apertava o botão para começar o cronômetro, olhava para o smartphone, decorava todos os produtos que o cliente escolheu, entrava em um labirinto, dentro desse labirinto tinha que achar esses seis produtos, sair do outro lado e apertar o botão para parar o cronômetro, tá? Então quem fizesse mais acertos, acertasse mais produtos que tinham diversos, no menor tempo era o anjo da semana, tá? A Fernanda foi um destaque porque ela fez um tempo muito baixo, ela fez em 47 segundos apenas, porém, ela só conseguiu acertar cinco produtos. Enquanto o Michel, que você está vendo aí na tela, ele foi muito bem, porque ele acertou todos os seis produtos e fez um tempo muito bom de 71 segundos, tá? E está aí para vocês o gabarito, para vocês verem, esse é o próprio gabarito do Michel, tá? Onde ele acerta todos os seis produtos, tá bom? E na final, quem acertou seis produtos, apenas desses seis que eu comentei no início, foram o Michel, a Yasmin e o Bim, só que com os respectivos tempos. 71 para o Michel, 105 para a Yasmin e 185, 107 para a Yasmin, eu acho, e 185 para o Bim, tá? Então o Michel foi consagrado o anjo da semana com esse tempo, tá? Então o pessoal comemorou bastante com ele ali e ele teve que fazer a sua escolha primeiro do almoço. Ele chamou a Raquel, chamou a Giovanna e a Isabelle, tá? As três pessoas que vão para o almoço com ele e daí ele teve que ler também o monstro da semana. O monstro da semana é o seguinte, Monstro a serpentes. Os castigados vão dar a vida a duas temidas serpentes. Sempre que tocar a música do monstro, as peçonhentas devem correr pelo seu habitat, a floresta, e elas deverão ficar perto das árvores até a música parar. Cada castigado perde 300 estalecas e quem está no VIP vai direto para a Xepa. E quem ele escolheu? Muita gente. Enquanto ele estava lendo, essa era a reação do Davi, tá? Porque o Davi já esperava que ele fosse ir para o monstro. Inclusive eu, que estava fazendo a cobertura ao vivo da prova, acreditava que ele ia colocar o Davi e o Matheus, tá? E ele mesmo faz um comentário sobre isso, daqui a pouco eu passo para vocês. Mas quem ele escolheu foi a Anne e o Alegrete, tá? Ele falou, vou colocar o casal, Anne e Alegrete, e colocou os dois. A Anne estava com a cara muito fechada, ela simplesmente não gostou, e o próprio Michel disse que ouviu ela falando, filho da UTA, tá? Então, ela não ficou muito feliz de ter sido colocada no monstro, tá? E agora, já passo a atualização para vocês, sobre isso que o Michel falou sobre ter colocado a Anne e não o Davi, tá? Ele disse, eu ia colocar o Alegrete e o Davi. Não sei o que deu na minha cabeça que eu coloquei a Anne e a Yasmin. Eu ia colocar o Davi também, mas eu estava preocupada que ele estava passando muito mal. Passando mal ali naquele calor deve ser complicado. E o Michel, ela, a Anne, ficou muito puta. Ela está completamente revoltada. E é isso. E ele também já diz quem ele pretende indicar, tá? O Michel disse que se Lucas prometer que não vai indicar a Isabelle, ele imunizará a Giovanna. Ele garante que o líder não indicará a Isabelle. Ele disse, vou conversar com o Lucas. Se ele prometer que não vai indicar a Isa, eu te dou. Falando ali com a Giovanna, tá? E a Giovanna disse, ele não vai. E o Michel, mas quero ouvir da boca dele. Então, já temos aí as possíveis imunidades que o Michel quer dar. Ele primeiro vai priorizar a Isabelle. Se ele ver que ela não tem chance de ir pelo Lucas, ele vai dar então para a Giovanna, tá? Então, esse foi o resumo da prova. Quero saber se você gostou do anjo. Se era o menos pior, preferi a Yasmin, que estava ganhando por muito tempo. E gostou do monstro? Acha que o Davi deveria estar lá? Comenta aí com a gente também. Deixa seu like aqui no canal de cortes. Se inscreve no canal se você não é inscrito. É bem provável que não seja. Então, se inscreve para não perder nenhum conteúdo resumido aqui para você no canal, tá? Muito obrigado e até mais. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho